Mas como é que lá tem o documento que não é a Uruca para a DFC, onde queria ser de Rémi, que Fertilín cometeu erros. Problema aí, né? Mas cometeu erros, mas cometeu erros, né? Então, é que tem que matar a China, não é a Uruita, fosse sentido patriótico, pode para ele, né? Então, é lá, lá, bele! Ele é processo, ele foi uma buca, a tua aprende política é uma maita, maire! Ele tem um valor para revolucionários, ele não presta a nobelagem para a China. A Uruita é um valor para a China, não é a Uruita, não é a Uruita, não é a Uruita, As 46 milhas Gem-Mər Graceland A Uruita é um valor para a China, não é a Uruita, 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 não é a Uruita. A Uruita é um valor para a China, não é a Uruita. Mas em Raico, quando o a tonista não temADiate liberamento, não é a Uruita, não é? Tem Potter, é o placípico, é melhor para a China e quaisquer ajuda aalta. cria intolerância ao Romalo Bebe Timorão Antomec e também Lê Rússia 2006-2007 e povo outro cumpre não é sentido quando vai adeus conflito bem-vindo desenvolvimento Edunio Málico Antomec povo a uso de desculpa colhe Cleuro carico-maco-moro que nem é colhe 84 mas como leia e arei tuir sin e documentos não é assim de muito caro e que se mudou mas que eu tenho que mais nós mais defendemos não é o que o vida é morto não é sendo que até factos não é que eu tenho que nem essa bolsa que me se inventa eu sim mas bem mais o factos não é comprovativos que até acontece não é que não sabe bem-vindo senhor Mauco Mourco Filamai Timor-Leste é presidente da República de Ambarrao a toda liga preocupa ele é uzi 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 sim liberdade uzi 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 Onde o povo toma o papel esclarecido, o jovem sirene. Boa noite. 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 Boa noite.